Vamos lá minha gente, 12 horas e 13 minutos, chegou aquela hora que eu adoro na quinta-feira, que é aquela hora que a gente dá uma segurada no pensamento, né? A gente descansa um pouco a cabeça, que a gente vem aqui falando de coisa chata, né? Crime e tal, e aí a gente dá uma aliviada na cachola assistindo o nosso quadro Agora Tô Chique. O Jean tá na externa, né? Porque Jean, além de estilista, ele também vai pra externa. E a gente vai, eu quero saber onde é que Jean andou. Pra onde é que tu andou? O que é que tu aprontou, Jean? Não! Ainda não, ele tá me fazendo suspense. Jean tá me fazendo suspense. Mas a gente pergunta pra poder entrar na brincadeira, mas eu sei pra onde é que ele foi. Ele foi lá pro Espaço Amanda. Tem certeza? Posso ir? Vai lá Jean Carlos, que aprontou todos, aprontou horrores lá no Espaço Amanda. Solta pra mim a reportagem. Oi, Marcinha! Saímos do palco, olha os que nós viemos no Espaço Amanda. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês, vocês vão conhecer alguns serviços exclusivos que o Espaço Amanda tem pra oferecer pra você, cliente. Mas claro que, em especial, vocês também vão conhecer a parte estética. Vou mostrar pra vocês aqui, vocês vão entrar comigo, vou mostrar pra vocês alguns detalhes do salão. Olha só, gente, que linda essa recepção. Você já dá de cara, já com essa recepção maravilhosa. Uma arquitetura incrível. Esse espaço aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? É um espaço feminino, pra corte, aonde a cliente, ela tem um bom atendimento com os profissionais daqui da área. E eu vou mostrar mais pra vocês. Vem aqui comigo. Essa parte aqui, Marcinha, é a parte da manicure, né? Onde você também cuida daquelas unhas, dos pés, aonde todas as manicures e pedicure, elas têm esse cuidado aqui com as clientes, entendeu? Você já frequentou várias vezes aqui, né, Marcinha? E também eu vou mostrar pra vocês aqui uma área, tá, Marcinha? Exclusiva, não só trabalhamos com mulher, uma área exclusiva pra homens. Vem aqui comigo. Olha só, Marcinha, essa daqui é a parte da barbearia, tá? Onde os homens têm aquele toque especial aqui, ó, já fazendo seus trabalhos. É uma área reservada aos homens, uma área masculina, que você também não só pode se sentir à vontade, aquele homem vaidoso que quer dar aquele toque bem especial, né, no cabelo, quer dar um toque bem especial na barba, que também você vai poder conferir aqui no Espaço Amanda. É um espaço aqui lindo. Agora nós vamos subir e ir pra parte principal. Marcinha, deixando bem claro também que o Espaço Amanda oferece tecnologia avançada. E a Rosa, ela vai explicar pra gente alguns dos procedimentos que são feitos e o que utilidade cada máquina dessa aqui que o Espaço Amanda do Amazonas Shopping tem pra você. Esse aparelho aqui, ele serve pra treinagem linfática, pra redutora, pra cauterização. Esse aparelho aqui, a tecnologia dele é avançada, que ele serve pra limpeza de pele, pra massagem, pra todos. Porque ele faz o mesmo jeito. Esse é o ultrassom, é que ele serve pra massagem redutora, pra gordura localizada, pra queimar as gorduras. No caso daquela mulher que quer eliminar aquela gordura localizada, aquela gordura indesejada, aquela barriguinha, no caso, quais são os procedimentos de sessões? Por exemplo, quantas sessões é necessário pra que a cliente, consiga o bom resultado. Elas têm que vir aqui no Espaço Amanda pra gente avaliar, que a gente tem tudo o que vê a pessoa pra gente avaliar ela. Às vezes, é dez sessões, mas depende muito da cliente, o que ela tá precisando. A gente não pode dizer, é cinco sessões. Se a gente não viu a cliente, ela tem que conhecer nosso espaço. Certo. Então, no caso, a cliente, ela passa por uma avaliação, tá? A Márcia, deixando bem claro os telespectadores, você vem aqui, agenda, na verdade, uma visita, tá? E aí você vai passar pela avaliação. Então, a estética, ela vai ver, avaliar você e dizer quantas sessões... Exatamente isso. Quantas sessões vai ser necessárias pra ela. Olha aí, gente, então é a hora, viu? Vocês venham aqui no Espaço Amanda, venham conferir, novidade que chegou, tecnologia, é resultado. Quer ter resultado? Então, você vem aqui, confere tudo de perto. Olha aí, tá vendo? Nossa missa, nossa modela aqui maravilhosa, já tá fazendo a parte estética dela, já experimentando alguns procedimentos. Bom, Massinha, vamos encerrar aqui em chave de ouro, né? Recebendo o atendimento de alguns telespectadores que queiram conhecer mais o Espaço Amanda, que fica localizado aqui no Amazonashop. Então, você quer vir conferir? Venham aqui, deixem agendado o seu procedimento. Aquele homem, aquela mulher vaidosa, vocês vão poder sair daqui transformado, tá? Então, eu quero deixar o meu grande beijo, meu grande abraço. E próxima quinta-feira, eu tô aí com você, viu, Massinha? Beijo. Bom, porque tá muito tempo de folga já, tá? Quem trabalha aqui no TV, não pode ficar esse tempo todo de folga, não volte logo que estou com saudades. E, gente, olha, o Espaço Amanda é tudo isso aí mesmo que o Jean disse. E mais ainda, porque o café é delicioso e o caputino melhor ainda. Então, além do atendimento, é claro, que deixa a gente sempre muito confortável. Não posso dizer aqui o nome das meninas e dos rapazes que atendem a gente lá, porque eu vou esquecer o nome de alguém e aí vai dar problema no final. Então, toda a equipe é maravilhosa. Às vezes eu ligo pra lá pra marcar a unha, pra marcar cabelo, pra marcar um procedimento. Aí as meninas lá, a Rose, né? A Carlinha pergunta. E com qual profissional você quer fazer? Eu falo com qualquer um, porque todos são capazes, competentíssimos e simpatíssimos. Adoro todos. Um beijo pra vocês. 12 horas e 19 minutos. Hoje nós temos o nosso agora premiado. Tá ligado aí? Tem o agora premiado de hoje. O agora premiado hoje vem com o Super Grill, lá das lojas variedades Salmo 91. Tá aqui, olha. Pra você fazer aquele super sanduíche. Pode grelhar hambúrguer, grelhar o franguinho, o filezinho de frango. Pode fazer aquele misto também, né? A pessoa gosta de misto, porque o marido adora misto. Né, amor? E aí você pode levar pra casa esse Super Grill da Maloie, onde você encontra, compra lá na variedade Salmo 91. Mas não você que é telespectador do programa. Porque você que é telespectador do programa pode levar pra casa dizendo simplesmente Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Repita! Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Atenção, hein? 3307-5950. Liga e participa. Olha só, gente. A gente vai pra um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente vai trazer pra você que mais um tiroteio aterrorizou a compensa. Um jovem de 17 anos foi assassinado e o outro homem ferido. É já já, não sai daí, não. É!